Vou falar a partir das minhas experiências, é claro, né, que eu tô compartilhando com vocês aqui, então não quero ser dom da razão de nada. Eu vejo que uma das funções principais do berimbau médio é a inversão para o toque do berimbau gunga. Você também pensa assim? Então o berimbau gunga é aquele berimbau que é a raiz da musicalidade, que é aquele que conduz, que leva, já até comentei isso em vídeos anteriores, sobre a função também do tocador do berimbau gunga, se você não viu, volta lá pra assistir. E o berimbau médio, dentro desse trio de berimbau, ou dentro dessa bateria, ou dentro desse ritual que acontece na roda, eu percebo que em muitas escolas, isso acontece na minha também, o berimbau médio tem uma função que é a de inverter o toque do berimbau gunga, né? Então é importante a gente compreender essa função. Pode ser que na sua escola não aconteça isso, porque, sei lá, os três berimbau tocam o mesmo toque. Por exemplo, eu venho de uma escola que preza por isso, os três berimbau tocam o mesmo toque. Quando eu falo que dentro da minha escola eu inverto também, é porque dentro do meu trabalho com a capoeira, eu trabalho isso com meus alunos. Cada berimbau tem um toque. Mas enfim, voltando pro berimbau médio, a gente entender isso. Então se uma das funções do berimbau médio, eu falo uma das funções porque ele tá dentro também de um ritual, né? Mas uma das funções principais do berimbau médio é de inverter o toque do berimbau gunga, qual que é a importância da gente entender isso? Primeiro, conhecer qual que é a base do berimbau gunga. Segundo, a gente conseguir inverter esse toque. Obrigado. Obrigado.